Em sentido de oração, oremos. Em sentido de oração, oremos. Dirijo-me ao Senhor para suplicar bênçãos preciosas para esta reunião. Que o Senhor possa nos envolver e que todos nós que aqui estamos possamos sentir a presença do Teu poder. A presença dos Teus anjos, dos Teus poderosos santos, os quais já estão presentes conosco, vieram do alto céus para nos abençoar. Para nos ajudar a compreender a mensagem que temos pregado. A mensagem que convence, conforta e consola os corações. Esta mensagem que veio dos céus, a qual Jesus trouxe para mostrar o caminho, a verdade e a vida. E bem-aventurado serão todos aqueles que aceitarem com muita fé e desenvolver a cada instante do seu viver nesta terra. Neste momento também, peço a Senhora Santa Vó Rosa e ao Senhor Santo Irmão Alto, que abençoa a nossa reunião. Abençoa a todos nós, pois os dias em que vivemos, os dias em que estamos passando, são difíceis. E assim suplicamos humildemente as bênçãos dos céus, para que tenhamos entendimento e compreensão sobre todos os momentos de nossas vidas. Santo Irmão Aldo, o Senhor que sempre nos ajudou e está nos ajudando. Nós muito te agradecemos pelo teu imenso amor, pelas mensagens, pelos conselhos que o Senhor nos deu. E hoje iremos relembrar de um ensino muito valioso que o Senhor deixou para todos nós. E que cada um de nós possamos fazer valer em nossas vidas, para que assim sejamos merecedores do teu amparo, da tua presença espiritual em nossas vidas. Toda honra, glória e louvor ao reino dos céus, ao Pai, ao Filho, à Virgem Maria, à Santa Vó Rosa e ao Senhor Santo Irmão Aldo. E assim peço que o Senhor Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa, abençoe todos os atos desta reunião, que seja para honra, glória e louvor. Vamos cantar o hino Igreja Forte de número 1 de nosso cenário. O Senhor Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa, abençoe todos os atos desta reunião. O Senhor Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa, abençoe todos os atos desta reunião. O Senhor Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa, abençoe todos os atos desta reunião. O Senhor Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa, abençoe todos os atos desta reunião. Hoje vivemos sempre em santidade, santidade para vencer. O Senhor Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa, abençoe todos os atos desta reunião. O Senhor Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa, abençoe todos os atos desta reunião. E sendo a igreja da verdade Da verdade e poder Temos a felicidade Felicidade no viver Com 100 anos, com sinceridade Sinceridade, com coração Com firmeza, com toda certeza E nessa igreja, a salvação Com lealdade e firme na verdade Esta igreja é fiel Com justiça e com santidade Santidade, Pai para o céu E com Deus na eternidade De eternidade, de glória e luz E creiremos com a gloriosa Santa Valhosa e com Jesus Nós somos a igreja da verdade Na verdade, sempre vem Pois vivemos sempre em santidade Santidade a vencer Servindo a Deus com toda lealdade Lealdade e amor Dando paz e liberdade Liberdade ao sofredor Vem sendo a igreja da verdade Na verdade, sempre vem Vemos a felicidade Felicidade, todo em Deus Anunciamos com sinceridade Sinceridade no coração Com firmeza, com toda certeza Que esta igreja há salvação Com realdade, infirme na verdade Nesta igreja, esta igreja há salvação Com justiça e com santidade Santidade, santidade Vem para o céu Com Deus, com Deus Com Deus, na eternidade Eternidade, de glória e luz Viveremos com a gloriosa Santa Valhosa e com Jesus Vem para o céu Vem para o céu Vem para o céu Vem para o céu Eu queria neste momento Poder beijar Poder beijar As santas mãos Da santa avó E mãe querida Mas ela mesma me ensinou A crer que ela Está presente E está presente A cada instante Da minha vida Quisera Tuas mãos poder beijar Pudera Teu santo rosto Contemplar Gostaria Gostaria De ouvir a tua voz Voz de amor Pudera Te ver agora Ó Consolador Ó Consolador Ó Consolador Eu sinto tua presença Em minha vida Em toda hora Em toda hora Em todo tempo Em todo o meu ser Todos os dias Todos os dias Me ensinas Regras da vida Me consolas Me consolas E me ajudas A vencer A vencer Quisera Tuas mãos poder beijar Puderá Teu santo rosto contemplar Gostaria de ouvir a Tua voz de amor Puderá Te ver agora Ó Consolador Eu sei que lá no céu Quando eu chegar Eu vou rever-te, ó Santa Vó Com grande fervor Vou conhecer Virgem Maria E o meu Jesus Todos os santos E meu Deus, ó Criador Agora Esta lembrança em mim calou Nesta hora Esta esperança em mim se confirmou Que lá no céu Quando um dia eu chegar Beijar as Tuas mãos Ó Vó Eu poderei Beijar as Tuas mãos Beijar E o meu Deus A Criador 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 Pensa por nosso, ao nosso lado, Tua profissão, a nos guardar e nos brindar. Em todo o mar, estamos santos, nos teus cuidados, nas Tuas mãos somos armados, E amparados pelo poder do Teu amor, Consolador. 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 E para sempre, desejamos contigo O céu eterno estou O céu eterno estou O céu eterno estou E para sempre, desejamos contigo O céu eterno estou Vamos prosseguir a nossa reunião passando para a mensagem desta noite E a mensagem tem o título O valor da família e como os pais devem educar os seus filhos Acompanhem atentamente a mensagem para que todos nós possamos aproveitar o ensino do Santo Irmão Aldo Mensagem preciosa do Santo Irmão Aldo Publicada à igreja no ano de 2002 Quando ele disse Eu, irmão Aldo, estou muito preocupado com a atual situação de muitas famílias apostólicas E com o rumo que estão tomando a nossa juventude e mocidade Isto porque estão seguindo caminhos errados Que nunca foram ensinados em nossa igreja A nossa disciplina não ensina brutalidade E nunca ensinou que os problemas no lar e com os filhos Devem ser resolvidos com pancadaria Com discussão e brigas A nossa igreja ensina o amor A bondade O respeito ao próximo A honra A dignidade E a justiça Constantemente Tenho lhes ensinado Que dentro do lar Entre a esposa e o esposo E principalmente com os filhos Deve haver diálogos Os pais Precisam ter uma palavra de carinho De afeto De amor E precisam dialogar com seus filhos Dialogar É conversar É ensinar os seus filhos E convencê-los A proceder bem A evitar o mal Não ter amizades inconvenientes Mostrando-lhes O perigo dessas amizades Devem ser amigos dos seus filhos E terem muito zelo e cuidado com os mesmos Tanto com os meninos Como com as meninas E quando Se tornarem jovens Saberão buscar nos pais Saberão buscar nos pais Os conselhos necessários Para resolverem os seus problemas De cada dia Eu, irmão Aldo Tenho notado Que as crianças Os meninos e as meninas Quando ainda pequenos Gostam da igreja E quando vêm me cumprimentar Me abraçam Gostam de mim Mas Conforme vão crescendo Muitos deles Vão perdendo o amor E o interesse Pela igreja E alguns Até saem da igreja Porém Onde está o problema? Quem são os culpados Deste esfriamento E desinteresse? Na maioria das vezes Os pais Que não sabem ser amigo dos filhos Não sabem ter diálogos Com os mesmos E não sabem amá-los Porque se soubessem amá-los Não haveria desentendimento no lar Muitos pais Não dedicam O afeto A esposa E aos filhos Passam A Desinteressar-se Pela família E dedicar O seu afeto A outra pessoa E daí Deixam a casa O lar E os filhos E vão se unir A outra mulher E isto Causa Um grave problema Para os filhos As mães Ao invés De manterem-se firmes Por amor aos seus Por amor aos seus filhos Também Se desinteressam Por eles E procuram Sua conveniência Muitas mães Que deviam cuidar Mais de seus filhos E suas filhas Quando eles Saem para a escola Ou ensaio do coro Não se interessam E nem procuram saber Acham que é A Santa Avó Rosa Quem tem que cuidar O certo Quando ainda são menores As mães devem levar Os filhos A escola E depois Buscá-los E no ensaio do coro A mesma coisa Pois Há muitas meninas Que mentem Dizendo que foram Ao ensaio Ou na escola Mas muitas vezes Saem com colegas Ou namorados E depois Que cometem Um erro grave Se perdem Daí querem castigá-las Bater e outras coisas mais Mas se esquecem Que foi sua culpa Em não cuidar Das mesmas Ensiná-las Desde pequenas A regra do bom viver Ter diálogo com elas Ajudá-las Enfim Ser amigas Ter suas filhas Muitas mães Ao invés De cuidar Da casa E dos filhos Vão A casa Das amigas Para querer saber O que se passa Na vida De um E de outro E até Fazer fofocas Por isso Que muitas Mocinhas Preferem Ir A casa De uma colega Ou de uma Outra família Porque dizem Gostar mais de lá Do que de sua casa Se sentem melhor Na casa dos outros E até dizem Que Fulana De tal É mais amiga Do que sua mãe E daí Aprendem O que não devem Porque aprendem Costumes Que não são Como em sua casa E naquele outro lar Que costumam ir Pode haver Costumes Diferentes E muitas Vezes São costumes Maus Esta situação Está preocupante Porque muitos Muitos jovens Mocinhos E mocinhas Se perdem No mundo Por não Terem o cuidado Que deveriam Digo melhor Por não terem o cuidado Que deviam receber Com seus pais Outras Outras vezes São os rapazes Cujos pais Devem ter diálogo Com os meninos O pai Tem que ser amigo Do filho E esta amizade Deve se iniciar Quando ainda são Pequenos Por isso Nosso Senhor Jesus Amava muito As crianças Conforme está registrado No Evangelho De São Mateus Capítulo 19 Versos 14 Quando Jesus disse Então Trouxeram-lhe Algumas crianças Para que lhes Impossessem As mãos E orassem Por elas Ou seja Os discípulos Contudo Os repreendiam Mas Jesus Lhes ordenou Dizendo Deixai Deixai Vir a mim As crianças Não as Impeçais Pois o reino Dos céus Pertence Aos que se Tornam semelhantes A elas Há muitos Pais Que não Fazem assim São brutos Estúpidos E É tudo Na base Da respidez Porém Devem ter amor E ensinar Os filhos A regra Do bom viver Devem ter carinho E afeto E nunca Brutalidade Entendam Os pais Que a educação Dos filhos Vem do berço As crianças As crianças Desde pequenas Devem ser Ensinadas A amar O bem A amar A igreja A disciplina E aprenderem Com os pais As boas maneiras A boa educação E se E se quererem bem E ter educação Com todas as pessoas Porque se os pais Não se amarem E não forem Justos Uns aos outros Irão perder Seus filhos Como temos Perdido Muitos jovens Pelo mau Exemplo Dos pais E termina O santo irmão Aldo Esta mensagem Dizendo Recebam Este meu aviso Para terem Um lar Feliz E abençoado Prezados irmãos Esta é uma mensagem Que O santo irmão Aldo Nos deu No ano de 2002 Naquela época Ele já Mostrando a situação Tão difícil Que se encontrava Sobre A família Os pais E os filhos E hoje É uma oportunidade Para relembrarmos Este ensino Para que Possamos sempre Estarmos firmados Nos ensinos Do santo irmão Aldo Para que tudo Que Estivermos fazendo Seja De acordo Com os seus ensinos Para que assim Sejamos sempre Vitoriosos Então A nossa igreja Ela ensina O amor Ela ensina A bondade Ela ensina O respeito Ao próximo A honra A dignidade E a justiça E Como todos Sabem Os casais Ao criarem Os filhos Estão criando Santos Para a glória De Deus E na formação Destes pequenos Das crianças É necessário Que os pais Tenham Muita sabedoria Tenham Muita paciência É bem verdade Que as crianças São muito Expertas Tem crianças Que tem um gênio Forte É muito Enérgica Aprende as coisas Muito rápido Outras Já são Mais devagar No seu desenvolvimento Mas entre um E outro Tem que haver Muito Cuidado Muita paciência Porque é a base Do desenvolvimento De uma vida É o lar Os pais É que passam Para os filhos Os primeiros Ensinos Para a vida Depois vão crescendo Entram nas escolas E vão aprendendo Continuando O seu aprendizado A sua aprendizagem Mas os primeiros Passos De uma criança São dados Junto com o pai E a mãe E é bem verdade Que Muitos Não tem A devida paciência Com os filhos Não procuram Saber A melhor maneira De educar Os seus filhos Muitas vezes Costumam Trazer Costumes Tradicionais Do passado Conforme Foram Criados Por seus pais Mas devemos Entender Que Cada geração Tem uma forma De educação Então não podemos Corrigir Os nossos filhos De uma forma De uma forma Grosseira Se os nossos Pais No passado Nos corrigiram Assim Porque Se nós No transcorrer Da vida Entendemos A falta De conhecimento Dos nossos Pais No passado Então vamos Então vamos fazer Ou seja Vamos educar Os nossos Filhos Conforme O nosso Entendimento E através Da mensagem Que recebemos Do santo Irmão Aldo Melhor ainda Porque temos O conhecimento Mais amplo E sabemos Que devemos Educar Com amor Com paciência Que a brutalidade Que a raiva O nervosismo Isso não é bom Isso Jesus não ensinou Isso Então A doutrina Diz que Ao corrigir Os nossos Filhos Que Não façamos Isto com raiva Mas que Tenhamos Muito cuidado E que Ao corrigirmos O façamos Com amor Porque quando Corrigimos Uma criança Com amor Ela irá Entender A correção Mas Quando A pessoa Os pais Corrigem Os filhos Com raiva Com brutalidade Elas Não vão Aceitar Embora São pequenas Mas Entendem Os sentimentos E O nosso Nós Não falamos Só Por expressão Mas o nosso Corpo Também fala Os nossos Gestos Também Então Conforme Nós Iremos Corrigir Uma criança A forma A forma Que Chegamos Até ela Se chegamos De uma forma Bruta Ela Assusta Então Então a correção Não será Uma correção Perfeita Uma correção Justa Então é necessário Que Todos nós Pais Tenhamos Muita sabedoria Para corrigir Os nossos Filhos Porque são O futuro São eles Que irão Cuidar de nós Amanhã Assim Assim Como nós Olhamos Para os nossos Pais Hoje Já com Idade Avançadas Ajudamos Porque Reconhecemos O quanto Eles nos Ajudaram Então Irmãos Que tenhamos Muita sabedoria Que saibamos Dialogar Que saibamos Conversar Com os nossos Filhos Porque A boa Educação Ela parte De uma Boa Conversa As crianças Elas são Espertas Como eu disse Há pouco Aprendem as Coisas Muito Rápido Então Ao Comparar Ou seja Ao depararmos Com uma Situação De arte De Coisas Erradas Que uma Criança Esteja Fazendo Nós devemos Sentar Chamar Ela Sentar Conversar Com ela Mostrar Para ela Ou seja Explicar Por que Aquilo Não deve Ser feito E as Consequências Que tal Atitude Ou tal Gesto Pode trazer Para ela E para Outras Pessoas Então Tudo se Resolve Com uma Boa Conversa Com um Diálogo Agora Nada Se resolve Com Gera Brutalidade A briga Gera Briga Então Se conversando Se tratando Com amor O amor É o vínculo Da paciência Da bondade Da caridade E vai E vai Tudo dando Certo Portanto O nosso Santo Irmão Aldo No ano De 2002 Ele já Nos deu Esta mensagem Vendo Vendo que A situação Estava Muito É preocupante Para ele Porque Os pais Os casais Não estavam Sabendo Educar Os filhos De conformidade Com a doutrina De nossa Igreja Com os ensinos Que temos recebido E se não For Da forma Que o irmão Aldo Nos ensinou Fica difícil Para ele Abençoar Os lares Para ele Ajudar A contornar As situações Portanto Irmãos Que Saibamos Todos nós Conversar Com os nossos Filhos Os jovens Na juventude São mais Trabalhosos Porque já Querem sair Já tem seus Amigos E Precisa Os pais Terem mais Paciência Mas Temos A quem Recorrer Nos momentos Difíceis Que é a Santa Vorrosa Que é o Santo Irmão Alto Que estão Que são Santos Vivos E poderosos E estão Aqui para Nos ajudar Basta Que confiemos Que Dediquemos A eles O nosso Amor E façamos Tudo conforme A vontade Deles Porque Irmãos Se não Fizermos Conforme A vontade Dos céus Nada Será fácil Em nossas Vidas Mas Quando Procuramos Obedecer Os ensinos De jesus Da virgem maria E da santa Borrosa Tudo vai bem Em nossas Vidas Então Criar E educar Os filhos Dentro Da regra Do bom Viver Não é Difícil Se crerem E confiarem Na santa Borrosa Se crerem E confiarem No santo Irmão Alto Portanto É trabalhoso Mas Tudo é Possível As crianças Elas São Enérgicas São muito Espertas Então É necessário Que Os pais Nós Pais Possamos Então Ter Muita Paciência E buscarmos A cada dia Mais Da graça Do nosso Deus Através Dos ensinos Do santo Irmão Aldo E da santa Borrosa Para que sejamos Sempre felizes E bem Aventurados Na educação E na criação De nossos Filhos E Na sequência Também Uma mensagem Uma homenagem A santa Vorrosa E a igreja apostólica Pela data De 10 de junho Na qual Nós iremos Comemorar Na próxima semana E O título Da homenagem O jardim colorido Num belo dia Deus o pai Jesus Seu filho amado Observando O reino dos céus E as belezas Dos seus jardins Divinais Num pacto De amor Resolveram Criar Também Na terra Um belo jardim E de imediato Procuraram As mais Belas Flor Para ser A rainha Das flores E no dia 10 de junho Depararam Dentre as flores Existente E escolheram A mais Linda Formada Por pétalas Aveduladas Perfeitas De amor Bondade Humildade Justiça Coragem Mansidão E fé Cada pétala Era uma virtude Cristalina De pureza E caridade Era mais Formosa E deram-lhe O nome De rosa Então Jesus Lhe concedeu Uma bandeira Branca Para que ela Empunhando Esse estandarte Fosse em busca Das outras flores Para a formação Do projeto Jardim Muito Sábia A rosa Logo Escolheu Duas flores E constatou Com seu dom De discernimento Que estas flores A ajudariam Com preciosidade Na formação Do jardim E a ungiu Como bispo E a ungiu Como missionária Para instruírem As outras flores E as unirem Num só coração Assim A gloriosa Rosa Marchando Sempre avante Com a bandeira Branca Junto aos outros Dois da direção Foram seguindo Foram seguindo Adiante E deram E durante O caminhar Encontraram Flores preciosas As quais Se agregaram Aos dirigentes Formando Um grande cortejo Até chegarem Ao local Que por Deus Foi preparado Jesus Os orientou E ali formou O grande jardim Do Senhor Povado Por flores Singelas Fieis E obedientes Para a glória Do Criador Foi quando A linda Flor celeste Rainha Virgem Maria Imaculada Com seu Precioso Manto azul Bordado Em fios De ouro Cobriu Cobriu De glória Este jardim Com suas bênçãos E proteção Também A unção Poderosíssima Do Espírito Santo Do Pai Ungiu Todas as suas Flores Que perfumaram O jardim Com aroma Celestial Glorificando A trindade Excelsa Pois Na bandeira Branca Da santidade Deus Escreveu O nome Do seu jardim Intitulando Igreja Apostólica Em homenagem Aos santos Apóstolos Instituindo Como Instituindo Como sua Rainha A santa Vorroso Outro Consolador Da promessa De Jesus Nosso Senhor Os anjos Dos céus Rodeando O jardim Tocaram Suas Poçantes Trombetas E por milagre De Deus Surgiu Em seu Meio O grande Anjo Protetor E profeta De todas As flores Divinais O Santo Irmão Aldo E Supremo Pastor Com grande Glória A rainha Rosa Passou Para as Santas Mãos Do seu Sucessor A bandeira Da vitória E cheia De esplendor Subiu Aos céus E sentou-se Em seu lindo Trono branco E foi Coroada Por Jesus Para reinar Eternamente No jardim Celestial Do Criador Sobre as Mais gloriosas Flores Cumprindo-se Os planos Divinais Cumprindo-se Os planos Divinos As flores Do jardim Da igreja Vão sendo Glorificadas E transportadas Ao jardim Celestial Na completa Consumação Do perfeito Juízo Divino Louvado Seja Por todos Os santos Dos céus E pelas flores Angelicais O nome Eterno Da Santíssima Trindade Excelsa E as duas Flores Rainhas Santa Vó Rosa E Virgem Maria Santíssima Louvado Seja o Poderoso Profeta E Santo Primaz Irmão Aldo Sucessor Do consolador Parabéns Santa Vó Rosa Parabéns Igreja Apostólica Neste dia 10 de junho Por mais um ano De sua existência E de Extraordinárias Vitórias Estamos nos aproximando Da data de 10 de junho A qual iremos comemorar na próxima semana Então são duas datas De grande valor e significado Onde possamos Agradecer ao nosso Deus Por esta data tão gloriosa Na qual Jesus nosso Senhor Pôde Restaurar A tua igreja Nesta terra Foi através Da data de 10 de junho Que Jesus Junto com Deus o Pai Restauraram Esta obra De redenção e salvação Aqui na Aqui nesta terra Dando a nós A feliz oportunidade De conhecermos A mensagem De Jesus Dando a feliz oportunidade De termos O caminho A verdade De termos A feliz oportunidade De estarmos sendo preparados Para que sejamos Para que sejamos Pessoas herdeiras Da graça de Deus Portanto Irmãos Ao comemorarmos Na próxima semana A data de 10 de junho O façamos Com muita fé Sejamos gratos Ao nosso Deus E Pai Pelo seu Infinito amor Sejamos agradecidos A Jesus O filho amado Por ser O autor Da vida E a vida Tem dado A muitos A quem a procura Com fé Com sinceridade De coração Esta data De 10 de junho É para nós Uma grande Felicidade Pois É o aniversário Do Espírito Consolador A Santa Avó Rosa Que veio a este mundo Para representar A Jesus E ser A segunda Vinda Anunciada Do Cristo A esta terra Então Vamos comemorar Com muita gratidão A todo o reino Celestial E também Vamos agradecer Muito ao Santo Irmão Aldo Pelo Ministério Que ele realizou Durante os 44 anos Nos ensinando E nos mostrando O valor Desta data De 10 de junho Se hoje Aqui estamos E se hoje Compreendemos O valor Desta data É porque O Santo Irmão Aldo Soube Passar Para nós Este ensinamento Também agradecemos Muito ao Santo Irmão Aldo Pela sua dedicação Pelo seu amor Pelo seu empenho Porque ele foi E é para nós O nosso Pastor O nosso guia Que vai levar Para os céus Vai levar Todos os que forem Fieis a ele Todos os que forem Fieis a Santa Vó Rosa Todos os que forem Fieis A doutrina E a disciplina Desta Santa Igreja Irmãos Creiam assim E eu deixo Estas mensagens Em vossos Corações E desejo Que todos Sejam muito Felizes Sejam agradecidos A Santa Vó Rosa Por esta Igreja Por sermos Hoje A Igreja Apostólica Sejamos todos Agradecidos Ao Santo Irmão Aldo A Jesus A Virgem Maria Pelas vitórias Que temos alcançado No transcorrer De nossas vidas Que a graça E a bênção De Deus Repouse Sobre todos E eu quero Agradecer A presença De todos Nesta reunião Agradecer Pelo seu carinho Pela sua atenção E que continuem Fazendo seus esforços Para participarem Das reuniões Pois Os santos E anjos Que vêm Do alto céus Eles Ficam felizes Em contemplar A nossa presença Nas reuniões Agradeço Também Aqueles que nos Acompanharam Através da internet Muito obrigado Pela sua audiência Pelo seu carinho Pela sua atenção Que a Santa Vó Rosa E o Santo Irmão Aldo Abençoe A todos E que todos Sejam muito Felizes E sendo Uma reunião De oração Eu convido Os irmãos Que estão sentados A se colocarem Em pé É o momento Em que Iremos Fazer A nossa Oração É o momento Em que iremos Falar com Deus É o momento É o momento Em que cada Um dos irmãos Aqui presente Podem Elevar O seu pensamento Fazer a sua prece Falem Com os santos E anjos Que aqui estão Falem com o Santo Irmão Aldo Falem com a Santa Vó Rosa Orem com muita Fé Peçam a eles Peçam a eles Para ajudá-los Diante Dos problemas Das lutas E dificuldades Que estão passando Este momento É para isto Este momento É próprio Para esta comunhão Com o Reino dos Céus Creia Na manifestação Dos santos Que estão conosco Nós não contemplamos Com os nossos olhos Mas pela fé Eles estão Entre nós Então Para prepararmos Para o Momento Da oração Vamos cantar O hino De nosso Inário Minha oração De número 122 Oh meu Jesus Eu te adoro Senhor Mais perto De Deus Eu quero Estar E o seu reino Sempre ando Ajuda-me Pois Oh Bendito Senhor Minha alma Esteja para o teu Pouco E o meu coração Cheio de gratidão Ajuda-me Ajuda-me Pois Adorado Senhor Ouça A minha Com muita fé Todos Podem orar O que den Ajuda-me A держou-me Ajuda-me E aí 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 Amém Cantemos a seguir O hino Adoração à Trindade De número 117 Ao Espírito de Deus De glória De glória De justiça, verdade, amor e santidade Adoramos com fervor Adoramos com fervor Em sentido de oração Irei orar para encerrar Irei orar para encerrar a nossa reunião de oração desta noite E a presença de Deus E a presença de teus santos e anjos E nós te agradecemos a Deus O que acontece e a presença de Deus E por ter nos dado tudo isto E por hoje estar nos abençoando E nos protegendo E nos confortando nas horas difíceis que enfrentamos Agradecemos a nossa mãe Virgem Maria Agradecemos a Santa Avó Rosa Agradecemos ao Senhor Santo Irmão Alto Que muito tem zelado, tem cuidado de todos nós Tem cuidado da tua igreja nesta terra E agradecemos pelas bênçãos dispensadas não só a nós A igreja apostólica, mas também o mundo em que vivemos Pois indiretamente o mundo é abençoado Para que nós possamos aqui estarmos Agradecemos ao infinito amor do Senhor Jesus Da Santa Avó Rosa, a misericórdia do reino dos céus em nossas vidas E Santo Irmão Alto, prepare-nos para que na próxima semana Possamos comemorar esta data tão gloriosa da igreja apostólica A data de 10 de junho Tenhamos muito amor, tenhamos muito entendimento E que estejamos todos unidos Neste amor divinal Todos nós unidos nos teus ensinos Que estejamos falando a mesma coisa Que estejamos empenhados no mesmo ensino Na tua palavra Portanto, ajude a todos nós Para que sejamos sempre vencedores E neste momento Ó Santa Avó Rosa Me lembro destes nomes Que estão nesta caixa de oração E dirijo-me à Senhora e à Virgem Maria Santíssima E suplico que olhe por estas vidas Conceda a eles a solução dos problemas Que estão passando E que a paz, a alegria Possa reinar nestes corações E os problemas deles serem solucionados E assim, despeça a todos os teus filhos E filhos que aqui estão na tua paz Ó Jesus Envie teus anjos Para acompanhá-los no caminho Em que farão até chegarem os seus lares Livrando-os de todos os perigos Que possam deparar no caminho E neste momento Oprezados irmãos e irmãs Com muita fé Recebam a bênção do Pai Do Filho e do Espírito Santo A bênção de Maria Santíssima A bênção da Santa Avó Rosa Recebam a bênção do Santo Irmão Aldo Sejam felizes Hoje e sempre Amém Paz do Senhor a todos E fiquem com Deus A bênção do Senhor A bênção do Senhor